As creches, os hospitais municipais, o transporte público e até a iluminação das ruas da cidade. Você, mulher, já pensou como tudo isso impacta no seu dia a dia? E sabe quem cuida disso na sua cidade? Prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, aqueles que você vai eleger este ano. E agora, você vai ver como eleger mais mulheres pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Só uma mulher sente na pele o impacto que o funcionamento das creches e escolas tem nas nossas vidas. Ou como os deslocamentos pela cidade para as diversas tarefas que vão além do trabalho em horário comercial são essenciais. Então, é natural que uma mulher pense em políticas públicas de educação e transporte mais acolhedoras para todas as mulheres. Isso já é realidade em alguns municípios brasileiros. É só olhar para as 662 cidades do Brasil que têm prefeitas mulheres. Nelas, há o menor número de mortes de crianças. Isso porque elas dão mais atenção às políticas públicas relacionadas à primeira infância, como saúde, educação e renda básica. E até a corrupção é menor com mulheres na prefeitura. Em 2016, um estudo mostrou que prefeitas sofrem menos processos por fraude e ainda conseguem mais recursos para governar. Sem falar que, quando a gente abre espaço para uma mulher, logo em seguida vêm outras. No Congresso Nacional, as parlamentares são as que mais apresentam projetos de lei favoráveis aos nossos direitos. E, quando se trata das cidades, são os vereadores e vereadoras que legislam. Hoje, as mulheres são prefeitas em só 12% das cidades brasileiras. E 23% das cidades do país não têm nenhuma mulher na Câmara Municipal. A gente não pode mais deixar esses espaços serem ocupados só por homens, certo? Então, em 2020, apoie candidaturas femininas e feministas.